O Fantástico está de volta e agora vai até a Califórnia, onde um brasileiro de chute poderoso se transformou no novo ídolo dos ringues. Falou bem, que chute, não? Ele é Anderson Silva, de origem humilde, jeito manso, como é que a gente diz? Boa Praça, subiu na vida praticando uma atividade arriscada e violenta. São as chamadas artes marciais mistas. Quanta seriedade, que marra, que nada. Eu não cheguei aonde eu cheguei tendo marra. Veio de berço humilde, nasceu na periferia de São Paulo, cresceu na de Curitiba, junto com os tios, que ele considera também como pais. Eu fui pra Curitiba porque meus pais eram muito novos e não tinham condições de me criar em São Paulo. Aí minha mãe entrou num consenso com a minha tia, que me criou, e aí eu acabei ficando em Curitiba. Nem por isso estava tudo resolvido. Nunca foi uma vida fácil. Nunca faltou nada, graças a Deus. A gente sempre teve tudo que a gente precisava pra viver dignamente, mas não tinha muita aquela coisa de você poder esbanjar, era tudo muito controlado. O garoto foi à luta. Virou balconista numa lanchonete. Aprendi muitas coisas a lidar com as pessoas, né? A lidar com situações difíceis. Foi muito bacana pra mim. Mas o futuro não estava ali. Tentou outro caminho. Seguir uma das paixões de garoto. Minha grande frustração foi não ter sido jogador de futebol. Eu tentei muito, mas não era pra mim. Não chutava bem? Até que chutava. Eu até que chutar, eu chutava bem. Mas não deu certo. Não era pra mim, não. O corintiano fanático ficou só na torcida. E como precisava ganhar a vida, investiu em outra paixão. Montou uma equipe de dança e fez shows imitando o rei do pop. Ficou até um pouco emocionado de falar porque gostei muito e gosto muito e sou apaixonado por Michael Jackson. Nessas de imitar, se meteu a interpretar. Queria ser, quem sabe, protagonista de Tropa de Elite. Os senhores deixarem essa comida aqui no chão? Por que os senhores estão com nojinho? O senhor tá com nojinho de comer essa comida, seu 06? É, mas aí também tinha uma coisa fora do tom. Muita gente me desafiou achando que eu não iria fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Essa sua voz aí. Ah, cara. Olha só. É um problema sério, meu. Todo desse tamanho aqui com essa vozinha, né? Nem o genro respeita. Poxa, o namorado da minha filha chegou e veio falar comigo. Aí, pô, ele tava esperando uma voz maior grossona, né? Aí ele começou a rir. Eu falei, por que você tá rindo? Desculpa, mas é que eu não imaginava que tua voz seria desse jeito. Poxa. Nem no campo, nem no palco, nem no cinema, nem no balcão. Foi no octógono. Esse ringue com oito lados que Anderson Silva se deu melhor. Aqui dentro, venceu a maior luta. A luta da própria vida. O menino que era franzino, hoje é o atual campeão dos pesos médios do UFC. A maior liga de artes marciais mistas do mundo. Está invicto a treze lutas. Um recorde. Oito lutadores já tentaram tirar o cinturão dele e não conseguiram. E esse é um outro recorde. Quando derrotou o penúltimo adversário, estava com uma costela trincada. E no último desafio, três minutos e vinte e cinco segundos. Foi tudo o que precisou para vencer Vitor Gelfort, por nocaute. Não tenho nada contra ele. É totalmente profissional o negócio. E é assim que funciona. Da mesma forma que eu ganhei, ele poderia ter ganho. E o que me deixa feliz é que o título ainda é um título que continua no Brasil, né? Um chute certeiro. Desses que se veem em filme de ação, ele aprendeu com o ator Steven Seagal, mestre das artes marciais. O que o Steven Seagal te ensinou disso aí? Ah, usar um pouco mais o quadril. E quando você vê o pé no seu rosto, que perigo. Quanta agressividade. Anderson sorri. E diz que sabe muito bem a diferença de técnica para a violência. Para ele, golpes só dentro dos ringues. Onde os praticantes, apesar de correrem altos riscos, são treinados para isso. Fora das cordas, o caminho é sempre o da paz. Eu acho que esse negócio de violência, cara, não está com nada, sabe? Eu acho que a partir do momento que você não consegue mais dialogar com alguém, não tem por que você estar no meio das pessoas. Eu acho que é aquela coisa de você ter conhecimento de causa e poder expressar seus direitos sem ser violento, né? Quem vê assim, não acredita. Mas por trás desse homem feroz, tem um cara como outro qualquer. Pai de família, marido, trabalhador. Tenho os meus medos, tenho as minhas alegrias, as minhas frustrações. Normal, como qualquer pessoa normal, né? Esse lutador, no mais variado sentido da palavra, tem coração mole. Chora? Choro muito. Quando? Toda vez que eu lembro da minha mãe, da minha tia, eu acabo chorando um pouco. Choro quando eu lembro por tudo que eu já passei, por todas as fases que eu passei na minha vida, assim, que foram difíceis. E quando eu vejo alguma coisa que me incomoda, tipo desigualdade, covardia, isso me deixa muito chateado. Mas, e a alegria? Poxa, eu tenho uma família maravilhosa. Tenho cinco filhos maravilhosos, eu adoro meus filhos, meus irmãos, meus tios, meus pais biológicos que moram em São Paulo. Eu sou muito feliz, eu agradeço a Deus todos os dias. Anderson Silva, o Aranha. Aranha? Já disseram que é por causa das pernas, que é por causa da aparência com o bicho. Mas a resposta é bem mais simples. Eu me identifico muito com o meu Aranha. É o único super-herói que tem conta pra pagar. Resumindo, é isso. Pelo menos agora, está mais fácil liquidar a fatura.